Em um cartório de senador Canedo foi emitido o atestado de óbito, curiosamente por uma médica do SAMU de Goiânia, o que não fazia sentido. Ao ser ouvida aqui, ela confirma que ela nunca trabalhou em senador Canedo e que ninguém do SAMU pode fazer declaração de óbito. E isso nós começamos a identificar que havia participação de vários órgãos em várias cidades diferentes e que ambos, na verdade, residiam em Itaberaí. Essas imagens são da polícia tentando encontrar os primos, que simularam uma união estável, fizeram um seguro de vida e pouco tempo depois acionaram uma seguradora, tentando receber o valor de 50 mil reais. Diante disso, a seguradora, achando estranho, começou a fazer alguns levantamentos e trouxe para nós a notícia de que provavelmente estava havendo uma tentativa de golpe. A polícia foi até Itaberaí, onde o suposto corpo do homem de 28 anos havia sido enterrado e nada encontrou. O outro, de 32 anos, que se dizia o companheiro dele, chegou a simular o enterro, segundo a delegada. Lá foi constatado que o jazigo só tem, de fato, os parentes falecidos, que houve realmente uma tentativa de simular um velório e simular, então, o devido sepultamento, mas pela ausência do corpo no caixão, o cemitério negou fazer o sepultamento. Para chegar até esse ponto, eles teriam contratado uma funerária, que não entregou o serviço, mas cobrou 800 reais pelas notas. A polícia segue a procura dos estelionatários, embora estejam bem vivos, desapareceram. Os primos também são investigados pela Polícia Federal. Eles teriam tentado fraudar o INSS para conseguir uma pensão por morte. Ele é portador de HIV, então, ele já tem aposentadoria por doença e seria através dessa fraude que conseguiriam, então, receber uma pensão vitalícia.